E voltamos com Medieval 2. No vídeo passado a gente tomou Roma, né? E eu acho que eu vou parar de avançar ali, galera. Eu vou me concentrar agora aqui embaixo nos espanhóis e nos nossos inimigos portugueses e nos mouros aqui. Vamos meio que tentar apaziguar a situação aqui na porrada. Vamos lá. Vamos acabar com esse Capitão Américo aqui. Na porrada. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu vou fazer de tudo numa próxima campanha de Medieval 2 pra não ser excomunicado, galera. Não é legal jogar assim. É uma mecânica importante do jogo. A gente não pode deixar ser excomunicado por qualquer motivo. Ela estraga o gameplay se a gente acabar sendo excomunicado. Então não pode dar mole. Pode dar mole ser excomunicado. Se não, a gente não tem diplomacia, né? É uma coisa muito difícil. Aqui já era. Acabamos com os caras aqui. Aqui os nossos arqueiros vão meter flechada na popota dos caras aqui e vai acabar. Tem um capitãozinho dos caras aqui fazendo merda aqui, mas ele vai morrer. Flechada tá voando aqui em cima. Vou continuar até matar. Até matar os caras, a gente continua. Finaliza. Beleza, acabou aqui. Aquele cavaleiro foi o único sobrevivente do exército. Vá, covarde. Sobreviva. O legal do Medieval 2 é que a gente consegue capitão e comandante a todo momento. Bom, eu vou tentar pagar a fiança dos espanhóis. Cobrar. Eles rejeitaram. Mas não é porque eles rejeitaram que eu não vou cobrar, né? Eu me sinto respeitado agora. Eu sinto... Eu tenho mais respeito agora com o Harry. Porque eu fui justo com os caras. Ok. Acho que eu vou juntar um exército no outro aqui, doido. Junta um exército no outro aqui, que a gente tá pronto pra expandir. Talvez a gente tome a capital da Espanha. Talvez. Você aqui. Tem um exército aqui pra gente matar de rebelde, né? Caramba, doido. Olha esse exército de rebelde. Que forte. Vou acabar com eles. Simbora. Eu fiz as estacas aqui, como sempre. Eles tão vindo pra cima da gente. Vai ser uma guerra de arqueiro aqui no começo. Camponeses, camponeses. É tudo camponeses. Só tem uma unidade forte do outro lado. Que são esses Shiverick Knights. Essa cavalaria. Os caras já tão tomando flechada já da gente. O range é tão alto que... Que os caras já chegam tomando. Eita, o FPS tá indo pro caralho. Eu vou deixar os cavalos virem pra cima. Os caras vão se fuder. Ó. Você e você atira aqui. Você e você atira aqui. Pronto. GG, galera. Nossa, os caras tão se matando, doido. Acho que já tá na hora de subir. Vamos subir. Se eles vierem pra cima da estaca, morre todo mundo. Não os milis, mas os Shiverick Knights morrem tudo. Ficaram atrás. Vão tomar flechada de fogo. Vão ver pra onde que eles vão vir. Dependendo do caminho que eles fizerem aqui. Nossa, tá morrendo muita gente queimada. Vamos lá, Bill Mendes. Vem pra cá, vem pra cá. Na lateral vai ser uma vantagem nossa aqui. Ó o tanto de flechada de fogo. Os caras não aguentam. Ataca aqui do lado. Mete flechada de fogo aqui. Nossa. Muito foda, cara. É muito foda, doido. Ah, acabou. Não adianta nem perseguir. Ganhamos mais um comandante. Ótimo. Já dá pra invadir... Essa cidade aqui. A gente tá se dando super bem aqui, cara. Super bem. Vem você, vem você. Pra cá. Agora eu tenho um exército com cavalaria. Eu queria muito uma balista. Será que eu consigo? Deixa eu fazer uma watchtower aqui. Pronto. Agora eu tenho um range de visão muito grande aqui. Eu tô recrutando uma balista. Em três turnos eu ganho minha balista. E eu vou ter minha fortaleza também. Caralho. Bom, o negócio é segurar o que eu tenho aqui embaixo. Vem você, vem você. Ou vem o cavalo. Não que eu vá fazer diferença o cavalo, mas... Vem juntos também. Eu preciso de um agente. Um assassino. Pra matar... Aquele papa que ficou ali. Tomara que Roma não se revolte. Normal Texas. Low Texas. Pronto. Roma não vai se revoltar mais. Aqui... Low Texas também. Aqui em Milânia já tá low. Não tem o que fazer. Caraca, que doideira, mano. A gente chegou tão longe aqui nessa parte aqui. Frankfurt. Low Texas também. Hail, my king! Aquele castelo polonês ali pode ser nosso. Yes. Por uma bagatela de cinquenta homens. Deixa eu vir aqui. Fechei o porto inimigo aqui. Vamos passar o turno. Ah, isso aqui é o meu assassino, pô. Guilda de ladrões em Frankfurt. Scientific breakthrough. Ah, descobriram imã. Legal. Descobriram que um metal atrai o outro. Em uma região. Eu vou matar esse inquisidor aqui. Esse meu assassino é bom demais. Ele é muito forte. Eu vou mandar ele matar o papa. Eu vou mandar ele matar o papa, galera. É o jeito. Por que que Bolonha tá tendo tanta... Tanta treta desnecessária aqui? No seu serviço. Sim, sire. Vamos começar a enviar essas pessoas em uma vez. Acho que o problema aqui em Bolonha... Tá sendo esses caras aqui. Religious unrest. Esses caras tão enchendo a porra do saco. Esses... Esses doidos aqui do papa. Bom, vamos lá. Perdi o trete. Provavelmente o rei Rufus perdeu o trete de justo. Provavelmente porque o rei Rufus, ele tá... Marchando por aí. Se você ficar muito tempo fora... Caramba, isso aqui é Polônia, doido. Nobres poloneses nas minhas portas. Esse exército vai ficar aqui pra proteção. Eu não queria destruir a Polônia. Eles tão neutros comigo. Eu tive minhas mercadorias roubadas. Meu amigo. Eu sou a... Portugal é a facção mais rica. A mais avançada é a nossa. A cidade de York tá pronta pra receber o upgrade. Mas eu vou fazer outro tipo de investimento aqui. Edinburgh vai receber também... Um porto melhor. Pra gente poder ter barcos melhores aqui. O cara fechou meu porto aqui. Eu vou destruir ele. Deixa eu vir pra cá com esse exército. Pronto, esse cara aqui. Acaba com esse dinamarqueses aqui. Dá pra retreinar o pessoal aqui do barco. Eu vou precisar de uma frota naval melhor. Que os vikings daqui de cima, eles são... Eles são muito fortes. Eles têm uns barcos muito bons. O que dá pra fazer em Dublin? Que dê dinheiro? Acho que nada, né? Só comida mesmo. Eu faço comida aqui. Brudis pode receber upgrade já. Vou fazer uma muralha mais forte em Brudis. Paris também, mas eu caguei pra Paris. Angers. Vou recrutar mais um Field All Night. Acho que já tá na hora de mandar esse exército aqui pra baixo, né? Esse vai ser o exército que vai vincar pra baixo. Que vai destruir os nossos inimigos aqui. Aqui tá cheio de diplomata egípcio. A porra toda aqui, mano. Como é que eu... O que eu faço aqui, tá ligado? Vou recrutar um padre aqui. Pra benzer toda essa diferença cultural que tem aqui na região. Agente inimigo encontrado no nosso território. Não tem nada que eu possa fazer. Tem mais um exército espanhol aqui. Tá terminando aqui em Pamplona. Putz, terminou aqui. Quando eu tiver grana, eu vou recrutar uns Field All Nights aqui. O que eu queria construir já terminou aqui. Sicília e Espanha fizeram uma aliança. O Egito me odeia. Não tem nada que eu possa fazer em relação ao Egito, né? Bom, vamos vir pra cá. Pra capital da Espanha. Quantos locais faltam pra gente conquistar? Eu tenho 30 regiões. Quantas eu preciso no total? 45? Eu vou tomar a Península Ibérica todinha. Aí depois eu vou mandar uma expedição pra Jerusalém. E vou ficar lá em Jerusalém sentado. Já tem um papo aqui. Ali não tem. Vou recrutar. Pera aí. Já tá recrutando. Bom, não tem o que fazer, né? O negócio é passar o turno de novo. Manda esse exército aqui lá pra baixo. Talvez fosse bom mandar de barco, mas caguei. Vai a pé mesmo. Normal taxes. Ah, merda. Mandar esses caras pra cá. Toloso vai revoltar daqui a pouco, mano. Tem que ter uns camponeses aqui. Vou recrutar uns dois aqui, pai. Vamos passar de novo o turno. Ou aqui em cima tem... Aqui em cima não tem nenhuma batalha. Acho que aqui em cima não tem nada pra fazer. Vamos vir aqui. Esse cara aqui não anda. Esse exército aqui tá treinando. Tá consertando as unidades. Sobe aqui. Beleza, não tem como ir pra lugar nenhum aqui. Por enquanto. A gente tá safe. Diminuir as taxas em boiola. Quer dizer, bolonha. Meu Deus, eu sempre falo errado o nome do lugar. Eu sou imbecil, galera. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu vou correr dos poloneses. Filho da mãe, cara. Atacou Frankfurt. Complicado, hein? Eu vou correr dos poloneses. Eu vou fazer isso aqui em Pamplona. Pra gente ter... Pra gente ter uma... Como é que eu posso dizer? Leverage. Uma alavancada. Com a religiosidade, né? Esse cara é louco? Em cercar Frankfurt com esse exército dele? Eu acho que ele é meio louco, né? Será que eu consigo vencer esse cara aqui? Sério, seu merda? Que você tem uns cavalinhos aí, você... Vamos atacar ele. Não vai nos escapar agora. Ataca! Minha ordem. Os caras estão de cavalo. Eu vou botar... Eu vou botar os arqueiros aqui em cima. E vou dar umas flechadas, né? Porque... Olha isso. Olha isso. Deixa eu vim cá pra fora com as armas de cerco. E vim pra cá pra frente com nossos cavaleiros aqui. Eu acho que dá pra ganhar fácil isso aqui. Vamos colocar os arqueiros aqui em cima. A cavalaria polonesa é forte, mas a gente é... A gente é ruim. Eles são fortes, mas a gente é ignorante. Vamos deixar reto aqui na muralha. Pra cá não acerta, pra cá não acerta. Eu tenho que atrair eles pra perto, né? Parece que eles estão vindo pra cima. Aos pouquinhos. Eles não querem vir. Eles ficam... Eles são cavalaria de... De atirar, doido. Que merda. É missile. Vamos vir pra cá pra frente. Ô, poloneses covardes, né? Não, filha da puta. Não vai pra cima, não. Ah, ele foi. Ele foi. Meu Deus. É o jeito. Atirar nos caras... Nossa, perdemos as armas de serco, tudo. Olha a merda, cara. Olha a merda federal que deu aqui, cara. Eles ficam vindo, atira, lança na gente. Vem, atira, lança na gente. Que ignorância, doido. Perdemos as unidades aqui de... Vamos vir aqui pra frente. Não tem o que fazer. Ó a merda federal que deu aqui, cara. Tem que pegar uma cavalaria dessa e matar. Acerta alguém, desgraça. Tá no range ideal aqui, mano. Não vai matar. Meu, perdi mais uma arma de serco. Não, cara. Vai embora, pra cá, pra dentro. Não adianta, Polônia. Malditos poloneses. Talvez eu tenha que sair com os arqueiros daqui de dentro, né? Vamos vim cá pra fora, então. Se eu for pra cima de uma cavalaria... Eles vão vim direto em mim. Não vai ter muito como eu me... Me defender. Vem, filha da puta. Vem pra cima. Vem, filha da puta. Vamos vim pra cá, pra frente. Se ele quer vir pra cima, ele vai tomar. Tá funcionando. Vamos pegar minha cavalaria aqui, o general, e ir pra cima dos caras ali. Boa, peguei uns aqui. Ei, recua. Cacete, cara. Tá morrendo. Consegui pegar. Recua, general. Puta merda. E talvez as nossas chances de vencer com isso. Meu general morreu. É, um imbecil acabou morrendo. Não tem o que fazer. Meu general acabou se matando no processo ali. Caramba, doido. Eu vou executar. Morre, filha da puta. Que merda, cara. Do nada... Vem uma porra do exército da Polônia. Do nada, vem um exército polonês. Da puta que o pariu. Me matar. Aí eu perco o meu general. Perco o... Perco o... Perco o... Perco a tropa a toa. Por nada. Vou tomar esse castelo aqui. Só de ra... Ah, tem um exército aqui, é? Só cavalo, doido. Eu vou me vingar, seus filha da puta. O que é isso? Eu tinha me esquecido de... Eu fui... Ah, eu fui emboscado, velho. Olha essa merda. Eu fui emboscado, cara. Por isso que eu não tava conseguindo... Dar deploy nas unidades. A batalha já começou assim já. Mirem nos lenhadores aqui e corram, se precisar. Caralho. A gente tá ganhando deles aqui. Não tá sobrando muito inimigo aqui, não. Os lenhadores tão tomando flechada nas costas, tão morrendo. Tira o general daqui um pouquinho, pra não morrer. Vou continuar metendo flechada nos lenhadores aqui, tá morrendo tudo. A batalha é muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e steadfastos, a vitória será nossa. Agora desce aqui. Pega-se explodindo pelas costas aqui. Mira naquele bolo ali. Boa, acabou. Lenhador morreu tudo aqui. Corram atrás dos caras ali. A gente conseguiu cercar o exército inimigo aqui. Mesmo eles não deixando a gente dar deploy, a batalha é nossa aqui. Vem pra cá, general, cavalo... Tem uns lanceiros aqui bem fraquinhos, cara. A batalha é muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e steadfastos, a vitória será nossa. Acho que tá bom aqui, né? Vem pra cá, crossbows. Será que consigo matar esses merdas aqui? Boa. Acabou, galera. Maluco! Polônia, vocês me encheram a porra do saco, eu vou cobrar fiança. Declararam guerra contra a gente do nada, cara. Isso me deixa triste com esses inimigos assim. O fato de eu ter sido excomunicado fez com que os inimigos fossem beligerantes em relação a nós. Eu vou tomar esse castelo aqui. Vamos fazer aqui uma... Um cerco bonitinho. O Império Bizantino tá na frente da gente, com uma facção mais avançada. Ahn... Fortaleza? Acho que eu não vou fazer Fortaleza aqui em... Em Bordeal, não. Foda-se, fiz. Fiz! Haha! Ahn... Florença. Tá pronta pra receber o upgrade? Peraí, peraí. Não vai ser aqui que eu vou fazer, não. Vai ser em Florença. Florença vai ser o lugar que eu vou fazer uma fortaleza, porque... É justamente em Florença que eu preciso de... Que eu preciso de... Como é que se diz? De unidades. Como que eu vou me defender aqui? Deixa eu ver. O exército do cara é pequeno. Ahn... Dá pra ganhar. Vamos lá. Balistas, fiquem na frente. Vamos lá. Talvez o inimigo tenha vantagem aqui. Cabe a nós tirar esta vantagem do inimigo. Não, não vai muito pra frente não, balista. Atira nos caras, vai. Vamos tentar matar o máximo que a gente conseguir aqui. A batalha parece estar subindo em nosso favor. De tal tida, a vitória emerge. Eu vou mirar lá atrás, o general. Tem um exército chegando aqui pra ajudar. Atira, porra. Atira, caralho. Eles não vão atirar. Eles não vão atirar, porque a gente vai ser... Corre pra cá então, filha da puta. Não quer atirar, corre. Ah, mano. Fudeu, perdemos. Nem os reforços vão ajudar. Ou eles vão ajudar? Eu acho que os reforços ajudam. Vamos ver eles lutarem aqui. Não dá pra ver os reforços lutando, o jogo não mostra. Bom, o general inimigo tá fugindo. Significa que tá funcionando pra gente aqui. A gente tá ganhando. Nossos aliados tão chegando aqui. Eles vão comer o rabo desses venezianos aqui. Vamos deixar lutar sozinhos. Vamos ver se eles lutam bem. Nossa, eles lutam super mal, cara. Ganhamos. Ah, eu vou cobrar a fiança. Bom, ganhamos aqui. Os babaquinhas fugiram. Vamos retreinar um pessoal aqui. Pra conseguir defender. Você vem pra cá. É o único jeito de sobreviver aqui. Esses caras mais fortes vão chegar aqui. Será que eu não consigo paz com eles? Eles não aceitam. Eles não aceitam. Não aceitam nenhuma tentativa de paz. Isso me deixa muito triste nesse jogo aqui. Toda tentativa de paz falha. Paz não é uma opção. Definitivamente não é uma opção. Paz em Medieval 2, né? Aqui em Angers eu já recrutei meu Field All Night. Talvez eu mande ele lá pra baixo. Cadê o exército que tava indo embora? Tá aqui. Vamos descer aqui com esse cara e assassinar o Papa. Vou acabar com esse barco aqui. Espera. Os sicilianos são neutros, né? Caramba. Agora eu tô em dúvida. Os sicilianos aparentemente são neutros. Eu não preciso me preocupar com eles. Mas eles tão levando o exército aqui pra baixo. Eles podem atacar o meu personagem. Quer saber? Vamos lá. Vem pra cá. Eu vou pegar esse exército aqui que tá descendo. Com esses cavaleiros medievais aqui e tudo. Vou vir pra Marcele. E vou de barco lá pra Jerusalém. Ha, ha, ha. Que aí eu consigo tomar a capital dos caras aqui. E dali eu consigo avançar sem penalidade no mundo islâmico. Não vai ter problema. Apesar de que... Deixa eu ver como é que a gente tá em relação com o Egito. Olha, o Egito é aliado da Espanha, do Sacro Império. Eu vou ter que destruir o Egito. Fizeram aliança com o pessoal errado, pusões. Vem pegar seu lanche, cusão. Vamos mandar um agente aqui pra cima, que eu quero ver o que tá rolando aqui. Beleza. Só passar o turno agora. E vamos lá. Faz um cerco aqui em Valência. Deixa eu ver. Olha, acho que tá bom. Ah, Cecília quer fazer trade com a gente. Generosa. Muito demanding. Vamos lá, trade. Aceitaram? Aceitaram. Guilda de Lenhadores? Ah, tá bom. Vou aceitar. Ah, uma tempestade? Putz, sai daqui então. Meu barco tudo fudido. Vamos retreinar os barcos aqui. Tive um mercador roubado. Inglaterra, Portugal. Rapaz. Eu tô rico em quase tudo aqui. Um padre morreu. Beleza, tem problema não. Tô recrutando o pessoal aqui certinho. Já já a gente vai poder fazer a nossa brincadeirinha. Hehehehe. Vamos fazer uma fortaleza aqui também. Não, não vou fazer nada aqui em Nottingham não. A gente já avançou tanto. Vou fazer... estradas aqui. Terminar de matar esse cara aqui. Pronto, matamos esse maluco aqui. O cara ficou aqui no nosso território aqui um tempão. Maluco ele, né? Ficou parado aqui. Psicopata. Eu não tenho como fazer estrada. Eu já tenho as unidades que eu quero aqui em Milão. Tá vindo um exército aqui fudido do inimigo pra cima de mim. Meu senhor. Junto aqui com esse cara aqui. A gente vai acabar com esses malucos. Faz estrada. Tamo vivo. We are safe. Ah, não. Não vou trocar de unidade aqui não. Acho que você devia entrar na minha... Na minha frota de navios. Pra ficar maior. Vamos voltar aqui. Esse exército de rebeldes aqui, hein? Uma hora eu vou ter que acabar com esses caras aqui. Eles não podem ficar aqui. Desce assassino. Deixa eu ver como é que é a cidade. Vamos atacar. Vamos tomar essa cidade aqui de Valência. Eu vou levar as nossas forças para a batalha, meu senhor. Você precisa de um exército. Vamos lá. Sobe, filha da puta. Não tem como tomar a torre aqui. Será que tem como queimar a torre aqui? Não, não tem como. Vamos mirar nos Javelin Man. Corre todo mundo com a escadinha na mão. Vai lá, todo mundo com a escadinha na mão. Putz, queimou a arma de cerco aqui, cara. Queimou aqui. Ô, filha da puta, você não tá subindo? Ô, cara, não tá subindo. Botou a escada, mas não subiu. Que filha da puta. Nosso homem está ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos atirar o inimigo. Já desce aqui. A gente vai ganhar isso aqui. Vou atirar lá dentro. O Senhor está conosco hoje. Nós capturamos as paredes dos inimigos. Nosso homem está ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos atirar o inimigo. Vou desativar a flechada de fogo. Vou mirar lá na frente, cara. É nosso aqui. Vamos lá pra cima. Ha ha. Como é que eu faço pra ficar aqui na frente? Não tem como, né? Acho que vim... Puta merda, cara. Que negócio ruim. Meu Deus, Medieval 2. Eu não consigo ficar. Eu não consigo me posicionar aqui, cara. Os arqueiros tudo torto, no lugar errado. Tá bom, vamos lá. Fica aí mesmo, então. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortalecidos, a vitória vai ser a sua. Vocês querem ficar aqui? Fiquem aqui, então. Só acertem as flechadas, por favor. Esses cavaleiros aqui estão enchendo porra do saco. Eu vou matar eles. Estão morrendo. Não vai sobrar nada pra defender o centro da cidade. Vou pegar o general, vou dar aquela volta. Não vai sobrar nada pra defender o centro da cidade. Se nós permanecemos verdadeiros e fortalecidos, a vitória vai ser a sua. Agora o ângulo ficou muito ruim, cara. Esse ângulo de dar flechada é ruim. Que merda, cara. Não tem posição aqui para os arqueiros ficarem aqui? Eu vou mirar aqui do jeito certo, né? Vou mirar na milícia. Nossa, o cara está com uma flechada na... Eu pensei em ter visto o cara tomar flechada na garganta, mas era só o bug da lança dele. Era só a lança torta. Finaliza esses merdas aqui. Beleza, matamos o desgraçado. Beleza, matamos o desgraçado. Beleza, vai acabar. Conseguimos. Conseguimos. Valência é nossa. Vamos saquear. Cara, como que... Como que esses caras não tomaram Valência antes? Como que esses portugueses não tomaram... Espanhóis e portugueses não tomaram a cidade de Valência antes? Não faz sentido. Esse cara vai me atacar aqui na... Na frente. Eu vou... Fazer um cerco na cidade dele. Droga, não deu para chegar. Se tivesse dado para chegar a tempo, era nossa. Será que vale a pena destruir esse filho da puta de uma vez por todas? Olha isso, doido. Cavaleiros hospitalares? É porque eu tenho uma igreja de São John aqui. Caralho. Eu vou começar a recrutar esses caras aqui. Pode formar o Edge, Moral, Powerful Charge, Estamina. Eles têm um Charge poderoso. E dano... Vai ser isso aqui que a gente vai usar para destruir os caras. Vamos recrutar mais milícias aqui. Valência vai ficar sob nosso controle agora por um bom tempo. Sem briga. Cadê o pessoal daqui de cima? Vem para cá. Você vim para cá. Não dá para fazer um cerco agora. Tem que esperar. Vamos passar de novo. Talvez eu suba com esses merdinhas aqui. Vamos lá. Vamos subir aqui para ajudar os caras aqui. Aqui a gente está safe. Vamos passar. Hungria. Balanceado. Demanding. Balanceado. Será que eles aceitam um Trade com a gente? Vamos lá. Ah, não. Filho da mãe? Tá bom. Hilda dos Exploradores. Olha. Faz aí. Ah, tive mais um Mercador assaltado. Ah, eu não consigo manter nenhum Mercador. Vamos recrutar três Desmounted Field All Knights. Vamos fazer aqui... Barraca. Para a gente ter um exército do cacete aqui embaixo. Eu nem precisava... Subir com o meu exército. Vamos matar. Esses caras aqui. Esses rebeldes. Vamos lá que eu quero testar os meus Desmounted Field All Knights. Olha isso, galera. Olha esses cavaleiros medievais. Aí é sim, hein. Vamos lá. Vamos botar eles bem aqui embaixo. Junto deles, a gente põe esses caras aqui. E bota esses caras aqui do lado. Os inimigos vão vir pela... Eles vão vir por ali e a gente vai dar flechada neles aqui de cima. Vai morrer tudo. Vamos ficar aqui. Eu ia ficar aqui, mas eu vou avançar mais um pouquinho. Vai morrer tudo aqui, cara. Os caras não vão conseguir matar os meus Field All Knights. Vai tudo morrer. Única coisa ruim é que eles não têm armadura muito boa, né? Nossa, esse Spike Man... Tá morrendo tudo. Esse ângulo de flechada de cima da montanha pra cá é bom. Olha isso, cara. Tinha 150 lá. Só tem 70 agora. Já estão fugindo, já. Vamos mirar aqui agora. Desse lado aqui. Nossa Senhora. É um vale da morte. Eu adoro quando dá pra fazer isso num Total War. Quando dá pra fazer vale da morte nos caras. Flechada. Não para de voar nos malucos. Eu não vou testar os Field All Knights, pelo que eu tô vendo. Vamos charjar aqui nos caras. Eu vou mirar no general dos caras. Que é a melhor coisa que eu faço. Por que vocês estão indo pro lado? Os caras estão indo pro lado, velho. Para de ir pro lado. Os caras estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos cairar o inimigo. Vamos vim pra cá. Vamos cercar. Vamos cercar esses caras aqui. Por que vocês estão indo pra cá, doido? Olha isso, cara. Tanto de flecha de fogo que tá vindo aqui. O general inimigo tá fugindo, o que é um cuzão. Enquanto isso, a gente tá ganhando. Ganhamos. Não dá pra correr atrás. Não tem cavalo. Boa, já era. Mercenário... Esses caras já eram aqui. Esse exército de rebeldes aqui morreu. Aham. Armored swordsman. Maluco! Esse daqui é muito mais forte do que os Fildonites. Esses aqui são, tipo, muito mais fortes. Esses são os cavaleiros de verdade. Esses aqui eu vou ter que levar comigo. Vamos descer com esses aqui pra cá, pra baixo, pra Marcele. Eu vou precisar de grana agora pra montar o exército perfeito, né? Eu posso atacar o inimigo aqui e forçar o exército dele de vir de dentro pra fora. Correu, cuzão. Que cuzão, correu. Tá bom. Vamos fazer um cerco em Leon. A Espanha atacou a gente, né? Fazer o quê? Um cardinal de Veneza morreu. Ótimo. Tem vários navios inimigos aqui que a gente precisa enfrentar, cara. Morre. Beleza, ganhamos. Cara. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, galera. Vamos ver se dá pra fazer mais algum movimento nos venezianos aqui que nos cercaram. Maluco. Deixa eu pensar aqui. Deixe-me pensar. Quem é que pode vir daqui pra cá pra ajudar? Quem é que pode subir pra ajudar aqui? Eu acho que qualquer um desses aqui pode vir ajudar, né? Acho que vai ser uma puta de uma batalha fodida. Vamos ver. Hum, eles têm vantagem, cara. Só no próximo episódio, galera. Nesse episódio a gente não vai lutar com os venezianos, beleza? Fui.